O que é o T-Bout? Nossa, então... É o T-Bout? É, fala com o T-Bout. Quero que você pague a 8 e faça alguma coisa. Que mal, cara! Nossa senhora! Joga demais! Você não abre pra esse bicho? Dá a volta? Na verdade! Acolhe isso aí! Acolhe isso aí, papo! Ah! Difícil essa pergunta! É uma coisa de balacute! Ser humano! Cadê mesmo? Vim, não vale nada! É um rapaz meio estranho! É um rapaz! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 esse aqui, ó. É melhor, pode sal 그럼. É melhor. E aí 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 E aí